Bom dia a todos, está amanhecendo na chácara, estou aqui escutando a sinfonia de pássaros. Muito legal, muito boa esta sinfonia. Vou entrar de novo para casa para dormir, para voltar a dormir, mas estava mais ainda, estava mais, sinfonia muito maior parecia. Legenda Adriana Zanotto Bom, agora esses troncos aqui, eles não são muito levinhos, mas eu tenho que, para colocar lá para ficar legal, eu tenho que tirar toda essa casca deles. Até ele falou que ia tirar, mas como eu já falei, se for esperar vai demorar anos. Você vai plantar lá ou não? Plantar o que? As minhas flores. Então vai lá, mas tu que falou, então tu não fala. Me dá essa cadeira de plástico aqui, que eu vou fazer sentado. A cadeira? De plástico, que eu vou fazer sentado. Melhor. Os outros que eu pus lá, que foram os banquinhos, eu coloquei com casca e tudo. Depois eu vi, você vê, a gente vai aprendendo, né? Depois eu vi, que a casca vai criando umidade, ela cria umidade, além de poder apodrecer mais o tronco, além de apodrecer o tronco, ela vai... Ela vai criando bicho, não é tal? Daí arrumou. Então, eu já, desse daqui, eu já pusei tudo tirar antes. Para dar... Vamos lá. Protegei um pouco mais, né? Olha isso. Isso é um trabalhinho, né? Mas você quer fazer as coisas direito, então... Tem que ter um trabalho. Não sei, sei. Por favor, não é. Então... E aí Hi. E aí 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 Aproveitar que eu tô aqui, né, antes de levar esses troncos, já limpei os troncos todos, né, mas antes de levar os troncos pra lá, pra colocar no chão, eu vou aproveitar que tô aqui e vou limpar essa serra. Essa serra, ela não é difícil de limpar, tá? Ela tem dois parafusos aqui na frente, eu venho, ó, elas estão ali plantando, eu vou mostrar primeiro elas ali, depois eu vou mostrar aqui, ó lá, elas estão ali plantando melancia, a Tânia e a Tati, a Tati estão ali plantando melancia, a Tati tá ensinando pra Tânia como é que se planta melancia, que a Tânia, ela falou que ia só jogar no chão e já tava pronto. Falaram pra mim que era só jogar no chão. Ela ia jogar o semente da melancia ali no chão e pronto, é isso, aproveita esses buracos do boi, é legal, é. Ai, meu Deus do céu. Espero que ele não venha um pouco. Não pode, é, 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 por muito fundo, então o que tu fez aqui tá certo, Tânia, jogou só um pouco de areia por cima, que parece que é meio centímetro enterrado, não é isso, Tati? É, então, cuidado, aí, estão as duas ali, ó, eu já tinha visto alguma coisa sobre isso, por isso que eu falei do meio centímetro, não é, mas a Tati tá ensinando pra Tânia ali, a Tati tá explicando direitinho, mas a gente tá aproveitando. Olha lá, a gente tá aqui, o passarinho tá ali, ó, comendo ali, eles já não têm, alguns já não têm medo não, eles estão comendo, eu pus melancia, não sei se eles comem melancia. ó, deve comer que desse lado aqui acabou a melancia. Lá eles ainda estão, naquele lado ainda tem, eles estão indo, comem. Bom, deixa eu voltar aqui, eu vou lá, já filmei, elas estão continuando ali pra plantar melancia. Esse pedacinho aqui, ó, onde estão as mandiocas, onde tá a batata doce, e agora elas estão plantando melancia. E eu vou lá, acabar a minha, a limpeza da minha serra. Opa, deixa eu ver lá que o Silvio, antes de que, ó, o Silvio já fez a, a nova, a nova, a, pôs ali dois, mais dois, dois arames, olha lá. Olha lá, olha aí, tá vendo? Aí o Silvio já, olha, ficou muito bom, cara, muito bom. Agora, que esses caras são folgados, eles abrem isso daí pro boi sair, ele entra aqui, eles deixam o boi entrar, e daí são folgados e deixa, então eu ia fazer, mas o Silvio veio me ajudar, eu agradeço muito. Ele, ele tem me ajudado aí, de vez em quando a gente sempre contrata, contrata os serviços do Silvio, e ainda toma a Harnik, de graça. Vamos lá, o Harnik, a cervejinha que tiver na Silvia. O importante é ter uma cervejinha. Ficou bom, ficou bom. Agora, agora eu acho que eles não tem nem por onde sair, se eu quero deixar entrar aqui, o problema dele daí depois. Vou aproveitar agora e limpar a serra, que eu vou... Ô Silvio, eu vou limpar a serra, e eu não sei se tu tem vontade de aprender a utilizar. Bom, como eu falei, aqui pra limpar, é pegar uma chave de boca, eu tenho essa chavinha aqui, que eu acho mais fácil, e desaparafuso, desaparafuso os parafusos aqui, as porcas, né? É igual, quando a corrente sai aqui, você tem que limpar. Eu já venho com uma escovinha de dentes, velhas, usada, que é onde que eu vou fazer a limpeza. Aí Silvio, de vez em quando a corrente sai, pra limpar, tem que secutar com óleo aqui, né? Quando for usar. Ah, tá. A corrente sai. Ou, acaba de utilizar, de vez em quando eu tenho que amolar aqui também, tá? Amolar é uma linha que eu tenho ali dentro, né? Que eu já comprei pra isso mesmo. E daí, vem e... E o portãozinho ficou bom, senhor? Ficou. O portãozinho ficou bom. Ficou bom pra cá. Firmou bastante, né? Nossa, e tem um negócio, cara. Ficou... Eu aprendi mais do que aquele ali. Eu vi que se você não puser a trava, ele fica raspando no chão, porque ele dá uma caída, assim, a parte da frente. Tem que calçar ele. Tem que pôr uma trava. Ah, tá. É, eu pus... Que nem você faz, que nem a gente fez o portão ali. Então, eu pus a trava. Daí, agora ele funciona legal. Entendeu? Ficou bonitinha, senhor. É. Ficou ótima, cara. Ficou perfeito. É, e eu aprendi que se você... É, isso aprendi agora. Agora fazendo esse portão aí. Eu fiz o outro ali e não tinha essa ideia. Quando nós fizemos a porteira, daí... Eu lembrei, porque quando eu tava fazendo aqui, eu punha... Eu pedi a parte da frente lá, a parte de trás, aliás, a parte da frente dava aquela caidinha, né? É. Daí, eu aprendi que se não puser a trava, ele não... Não funciona. Então, aqui, assim, eu vou tirar isso aqui, ó. Ó. Pra limpar. Vou colocar a escovinha agora aqui. Se não, se você não fizer essa limpezinha aqui, a corrente começa a sair rapidinho, sabe? Ela não fica. Ela não fica. Você não consegue cortar. Além de... Não sei até quanto danifica o equipamento. Mas a corrente sai. Então, ó. Venho pra essa limpeza. Essa limpeza... Cortei os pedaços dele que tava pra fora, assim, tipo galho, sabe? Dá uma lenha boa isso aí. Dá. Daí, agora, isso daí, eu vou furar e vou pôr lá no fundo. Que depois a tênia vai vir com o tampo da mesinha e a gente vai começar também a passar uma resina. É bom colocar isso aí quando a tampa vier, né, senhor Daniel? Oi? É bom colocar esse tronco quando a tampa chegar, né? Pra não ficar muito... Não, já vou deixar pra sentar, né? Que daí, quando a tampa vier, eu já vou deixar no nível já direitinho, a tampa vier, é só colocar e pregar. É. Entendeu? Ela fica sentada. Ah, tá. Que nem eu deixei o tronco ali, não estragou tudo. É, essa madeira é boa também. É boa, é. Vai, bem limpinho. Daí, eu já cortei aquele tronco que tava aqui também, já joguei aí pra lente. Esse tronco ficou. Cortar bem, ficou bom. Ficou. Então, então, eu tenho feito algumas coisas aí que tem. Agora, isso daqui, pra usar é muito fácil, não pode fazer força, tá? É, deixar só... É, você só segura ela e... Começa com a ponta dela, que é sempre bom, que depois você vai. Eu aprendi com o mineiro e com o amigo dele aí. Eles vieram aqui, me deram uma aula do caramba. A família é bom pra isso. É. Não, e tem um amigo dele que parece que é melhor do que ele ainda, o cara que veio aqui. Acho que é... Eu não lembro se é... Tá o de Geraldo? É, eu não lembro. É um cara magrinho, que tem uma moto também. Nunca mais vi ali, nunca mais vi pra cá. É. 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 Agora, aqui, Silvio, olha lá, com isso aqui, esse cabo tem que ficar aqui certinho e esse aqui tem que ficar aqui. Aí, então, a gente vai vir aqui, vai acertar. Coloca aqui, né? Aqui é bico. Coloca aqui atrás, porque isso daqui é... Isso é que faz rodar. Tá cuidando? Aí você vê, aí vai puxando. Cuidado que isso corta pra caramba. Eu já tive um corte aqui, em um dos meus vídeos lá, se você ver, eu tava amolando ela lá, eles falam pra amolar com a luva. É. Olha, que nem isso daqui, eu devia estar fazendo com a luva. Tá? Você escorrer a mão. É. Eu devia estar fazendo com a luva, e eu não fiz. Daí, numa dessas, eu fui puxar a corrente pra frente e daí a corrente ficou parada e a minha mão foi. Daí deu um corte na mão do caramba. Mas tudo bem, ainda bem que não foi tão grave assim também. Foi ruim. Não foi tão grave. Mas a gente tem isso com cuidado, coloca aqui. Não foi tão grave. Não foi tão grave. Olha quanta goiabinha aqui, ó. Ai, tem uma mulher, uma senhora que segue a gente. Ela falou assim, moço, põe a mão por baixo da pimenta pra gente ver a pimenta. Olha só. Tem gente até lá do... Como é que fala? A bobra a gente vestiu. A bobra? A bobra foi. Ah, foi, foi. Olha, nós plantamos melancia lá, viu, Silvio? É. Onde a vaca pisou. Um buraco da vaca. É. A gente colocou. Olha já o espaço que deu aqui. Vai tirar as caixinhas de goiaba. Vai. Mas ele vai tirar agora? Tá com goiaba. Deixa pra tirar um pouco mais pra frente. Ela tem muita goiaba. Olha lá. Meu doce, Silvio. Olha lá tem uma goiabeira. Aqueles dois lá, a gente não vai tirar, não. Eu sempre tô apodando nela. É, a gente não vai tirar aquelas ali, não. Porque faz sombra. Sabe? Aquelas árvores ali, elas fazem uma sombra. A gente põe uma cadeira de praia e senta ali. Ah. É uma caixinha de raio. Opa. Então, vai ter uma mesinha com salgadinho. Sim. Já pensou? Eu vim trazer o peixe, a mesinha de velha. Vou trazer uma caixinha de cerveja. Não. Pode trazer a churrasqueira pra cá, ó. E fazer o churrasco aqui. Eita. Vai amassar os peixinhos. Falou da planta que a senhora jogou lá na seua. Eu já dei um pezinho de mandioca ali fora lá na seua. Ah, é. Gente. Aí, ó. Não é pra nascer aí, né, senhor? Goiabeira? Isso aqui não é goiabeira? Isso aí é. Aqui, ó. A goiabeira aqui, ó. Ó. Nossa, mas aqui tá muito gostoso, viu? Muito bom. Vamos fazer a... acertar. Tá filmando agora, né? Tá filmando agora, né? Que negócio é... Ah. Essa mão aqui tá bom. Ó, ele tá tudo em parte. Ele fica do seu lado, ela fica do meu, ok? Não, mas só que eu falei que tinha que... Não, não falou. Eu falei sim, falei. Ah, lá em cima, isso aí não falou. É, falei. Olha lá, tá vendo? Falei lá. Filma pra eu saber com o que eu fiz. Estou filmando. Estou filmando. Filma pra saber o que eu fiz. Estou assim embaixo. Olha. Tá vendo? Não é questão de... Não é questão de... Não é questão de... Não é questão de... É questão de... Verdadeiro. Ele tem o escutado. Ele tem o escutado falar. Vocês dois podem... Não, não, não. Ai, gente. Pode deixar. Aqui, então. Se eu não tivesse falando, eu ia falar. Tá bom, achei que falei não. Mas eu falei. Ó, Toninho. O Silvio falou assim. Ó, essa mesinha, uma raimek. Eu falei, ó. Uma varinha de pescar na mão. Toninho, sabe o que eu falei? Pode até trazer a churrasqueira por ali, ó. É mesmo. Ah, então. E a gente não vai fazer uma roda de fogo ali? Não sei. Depois que fazer a casa. Depois que fizer pra saber até onde vai a casa. Eu não vou ficar fazendo pra depois... Não sei. Eu estou falando. Tem que chamar o cara pra ver. O cara pode falar o que quiser. Até aqui, olha lá. Acabou. E aonde... Hum, nossa! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, aí eu vou comprar lá na Leroy, ela tem já o tampão já pronto, aí é só parafusar. E aí eu quero ver se eu ponho resina por causa da chuva. Por isso que eu falo que eu ponho antes, para ele firmar, tá? Ele é resina líquida? Ah, sim. Se a terra não molhar, aí cai a chuva, então imprime mais a terra. Aí eu ponho até nos bancos. Onde que mulher vai vir a mão assim na terra para fazer as coisas, Silvio? Onde? Me diz, Silvio. O que nós vamos fazer lá em cima? Difícil, né? É. Está vendo? É que ele não viu, porque a gente não fica vangloriando. Caramba! Muito legal. Agora sim. É só pôr o tampo aí em cima. E passar resina. Passar resina. Olha a mandioca aqui, que escapou. Olha a mandioca aí. Ah, eu saio aqui de jogar foda. E eu queria que você nasce com o caramelo. Está aqui. Olha. Eita. Sim, eu vou te processar. Olha aí o sangue do trabalhador. E o pior é que eu não sei nem de onde que veio isso. Olha ela na água. Passa aqui. Acho que foi quando tu pegou o tronco. Foi. Quando eu joguei para cima. Tu filmou quando eu joguei o tronco para cima? Ela estava filmando tudo. Agora se pegou, eu não sei. Peguei as troncas. Joguei para cima. Matei no peito. Não peguei nada. Está mal. Está bom, senhor. E essa foi boa. Ai, caramba. Para quando a chuva coisar, ela vai afundar aqui, a chuva. É. Está aí todo para sair. Para não guardar água. E aí vem, vem, vem verificar que estava bom. Eu vim a conferir. Regar o quê? É. Mas vai regar. Ô, senhor. É para ficar a terra firme, é? Não, dá para mim ver. Ô, senhor. Ah, vai regar. Vai nascer o quê? Agora que o carrinho está vazio, elas levam o tronco lá para cima, aquele que tu cortou ali. Elas já levam. Ué, você não é forte? Levo. Ó, ó. Dá ali, ó. Vai, caramba. Tânia, hoje nós vamos ter um, qual que vai ser o rango hoje, hein? Salada de batata. Estou vendo que aqui tu está fazendo um tomatinho. Salada de batata com... Tem um ovinho ali. Com franguinho refogado. Tá, e aquele ovo é para quê? Para a salada de batata. Ah, tu vai misturar o ovo na salada de batata, que ele dá outra vez, tá. E esse tomate? Os dois. Para o ovo refogado. Eu não sei se é legal essa salada de tomate. Eu tenho feito direto e você tem comido direto. É, eu gosto de uma cebolinha. Uma cebolinha hoje eu não tenho. Não tá. Eu não tiro deles. Tirado da hora. Ah, é? Que legal. O que é isso que está aqui fazendo? É batata. Ah, batata está cozinhando e o frango está refogando aqui, né? Entendi. Legal. Hoje vamos ter um refogado de frango e uma salada de batata. Com ovo, com ovo, com ovo. A madame fica ali na horta e pegou cheiro verde, fresquinho. Eu vou pegar de novo. Quando ela pegou, ela vai pegar de novo o cheiro verde lá. Mas quando ela pegou, já sentiu o cheiro, o cheirinho delicioso do cheiro verde, fresco. E já falei, opa, pegou cheiro verde aí? Legal. Bom, a madame está pegando mais um cheiro verde ali para utilizar na salada. No frango. No frango, né? No frango. Na salada você não vai pôr cheiro verde, né? Já pôs. Já pôs? Bom, pessoal, a madame já me arrumou um outro serviço. Ela quer... Esses apetrechos ficam aqui. Então, ela quer que eles fiquem aqui na parede. Ela viu que tinha essa coisinha que a gente trouxe lá de casa. Faz tempo que minha filha usou, não sei o que, agora não está usando mais. E eu vou furá-lo e colocar aqui, parafusar aqui. A madame não pode me ver parada. Só porque ela está ali fazendo um almocinho, olha lá. Olha lá, um almocinho. Me viu parado, mas eu já fiz coisa pra caramba. Ela já arrumou uma outra fazendo pra mim. Parece patrão. Acho que vai dar. Não vai. Acho que vai dar pra ver o que eu estou fazendo aqui. Bom, primeiro, eu vou fazer três furinhos aqui, para prender aqui, nessa parede. Então, eu já vou pegar a minha furadeira e a parafusadeira, que me quebra um galhão também. E vou fazer os furinhos. E vou fazer o que eu estou fazendo aqui, nessa paredeira e a parafusadeira, que me quebra um galhão também. E vou fazer o que eu estou fazendo aqui. E vou fazer o que eu estou fazendo aqui. E vou fazer o que eu estou fazendo aqui. Assunto encerrado, pessoal. Pessoal, o cheirinho da comida que a Tânia está fazendo ali, está uma delícia. O dia está lindo. Olha lá, pássaros nas casinhas lá comendo. Esse barulho que vocês estão ouvindo, é meu amigo Caibar lá. Olha lá, só roçando. Olha lá, Caibar roçando. A esposa Vânia plantando. Olha lá, que coisa linda. Todo mundo, olha lá, todo mundo trabalhando, gostoso. Fazendo coisas produtivas e gostosas. O único que está mais vagabundo sou eu, porque agora é um horário que eu já acabei quase tudo. O gostoso é acordar de manhã para poder passear, fazer as coisas. Já vou andando um pouquinho, vamos ver se eles não fogem. Olha lá, vamos passear. Olha lá, ali tem um comendo. Está fugindo. Se você vê devagarzinho, eles não fogem, não. Aqueles embaixo que estão, olha lá, que estão voando ali embaixo, olha lá. Olha lá, tem os azulões, tem passarinhos diferentes. Aquele que parece pretinho, todo pretinho ali, o nome dele é azulão. Ali nas coisas, olha lá, eles estavam lá, mas você vira a câmera para eles, eles são meio tímidos e fogem. Agora aqui, olha, tem um monte. Eu acho que tem, sei lá, tem os passarinhos diferentes, tem sabiá, tem de tudo, pessoal. Ali tem umas plantaçõezinhas, né, que a gente está fazendo. A Ateliê hoje plantou melancia, tem as plantaçõezinhas. Os passarinhos estão aí reclamando, Deus é chegando perto. E aqui, olha lá, eles descem para beber água, né. Então, lá onde foi roçado, tem os pássaros grandes. Eu acho que são falcões, inclusive. Estão lá embaixo, olha lá. Olha lá, não sei se eu vou conseguir filmar, olha. Mas estão lá embaixo. A lavadeira voando aqui na minha frente. Olha lá. Olha lá, são falcões. Eu acho que são falcões. Estão ali embaixo. Eu não vou até lá, mas vou tentar mostrar para vocês, olha. Olha lá. Conseguiram ver? Tem um de um lado do outro, tem os dois aqui do lado, dos grandes aí. Fui comunicado que não é falcão. Eu pensei que era o falcão e não é. Que tinham dois. Me falaram que o nome é Pintinho do Mato. Conhecem como Pintinho do Mato. Então, ele está ali, olha. É grandão. Olha lá. Então, aqui, daqui a pouco a gente vai dar comida para os peixes. Olha, agora eles estão andando aqui. De manhã, a gente veio dar comida e eles estavam dormindo. Dormindo. Porque até ele começou a jogar comida aqui e não aparecia ninguém. Tudo numa boa. Daí, até ele começou a jogar. Daí, veio um, veio outro. Mas isso foi em torno de sete horas, oito horas da manhã. Sete horas mais. Eles estavam tudo dormindo. Agora já estão aí. Esperando a nova leva de comida. E aqui, pessoal. Vocês viram? Olha. Aqui vai ficar bonito. Daqui a gente vai passar resina nesses troncos ainda. Olha. Esses troncos, eles foram feitos. Eles parecem tortos. Parecem tortos. Mas eles não estão tortos. Eu fiz certinho. Eu fui medir. Nivelei. Nivelei direitinho. Então, ali é só pôr a tampa de mesa. Aqui vai ser uma mesa. Nesse aqui. Um tampo vai colocar. E nesse outro aqui vai ser outro tampo. Tá? Então, tá tudo nivelado. E os bancos também estão... Parecem tortos, mas não estão não. Você senta, eles estão certinhos. Tá gostoso. E olha a quantidade... Olha o rebanho. Eu falo rebanho. Porque é muito, pessoal. Olha lá. E é isso. E a tarde tá maravilhosa. 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 Vou mostrar um negócio pra vocês. Muito interessante. Olha. Eu não vou até lá pra não espantar. Vou aqui ficar atrás da árvore. Vou filmar. Ó. Vocês estão vendo? Aquele peixe que tá lá. Tá lá embaixo. Tá lá. Ó. O que que acontece ali? Ó. Ele tá ali. Eu ainda não tô conseguindo ver direito. Porque eu tô na sombra aqui. Mas ele tá ali. Tá por ali. Aquele peixe, ele está... É... Eu não sei falar o nome agora, né? Mas ele tá preio, vamos dizer. E ali, o local, eles abrem os buracos ali. E eles... É ali que eles colocam os peixinhos deles. Então, vai ter mais uma leva de peixinho nascendo ali. Tá vendo? Eu não sabia disso. Quem me falou foi o Silvio. Eles abrem os buraquinhos ali nas beiras. E vão pondo. Olha quanto peixinho aqui. A gente tá falando de peixinho, mas olha. Olha a quantidade aqui, ó. Olha a quantidade. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha a quantidade aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha, já estão... Mais ou menos grandinhos, né? Olha ali. Olha ali na beirinha. Olha aqui com as galinhas, ó. Olha quantos. Olha ali. Não sei se tá conseguindo eu ver. Tá sombra, né? Bom, a comida tá pronta, dona... Dona Maria. Aliás, a patroa. Como que é? A madame. Olha, fez. Olha como... O cheiro tá demais. Eu não sei como... Se tá bonito. Pra mim tá bonito. Porque o cheiro tá demais. Ali a salada. Ela tá pondo um azeitinho agora. Olha, olha uma saladona. E aqui, ó. Pra nós dois. Nossa, mas o cheiro tá inibriante. Olha, tá uma delícia. Parece. Nossa. Me deu água na boca. Salivei. Vou comer, pessoal. Até mais. Bom, a madame tá fazendo empratamento. Vai, Jacão. O cheiro parece que tá gostoso. Vamos ver o sabor. Se tem sabor. Se tem sabor. Vamos, Jacão. Se tá bem temperado. Se tá bem temperado. Bonito está. Cheiroso demais. Olha só. Vamos nessa, pessoal. Olha, agora ela tá empratando dela, pessoal. Não tem nada de conservante. Tudo natural. Cheiro verde ali da horta. Tomate. Alho. Batatinha. Tudo natural. Uma delícia. Olha o empratamento dela. Tá bonito. Vamos lá, pessoal. Bom apetite. Fala de novo. Bom apetite. Bom apetite a todos que estão almoçando. E que não estão, daqui a pouco também, bom apetite. Até mais. Estou invadindo aqui. Invadindo. Não, tô entrando aqui pra pedir permissão. Eles estão lá no fundo. Eu tô indo pra lá. Que é o terreno do meu amigo, o lote do meu amigo Caibar. E da Vânia. Então, olha, eles estão fazendo umas coisinhas bonitinhas. Hoje ele tá roçando. Vocês viram o barulho da máquina lá? Ele está roçando. Eles estão roçando. Então, olha, a minha água, a água da minha lagoa, ela vem daqui, tá? Ela desce aqui, ela vai descendo lá embaixo, ela vai descendo aqui nesse riacho, tá vendo? Esse riachinho, não sei se é riacho, é um riachinho, né? Não sei se é uma vala, se vala essa sujeira, não sei. Mas aqui, é como se fosse uma vala, mas é um riachinho. Riachinho é uma nascente. Vai indo, olha lá. A minha água vem daqui, tá? Ela vem, acho que a minha, a mangueira, ela está aqui, ó, por aqui. A mangueira tá vindo aqui, tá vendo? Então, ó, ela tá ali, ó. Ela tá vindo, vem. Vem e vai pra lá pro meu, no terreno. A mangueira da minha, da água. E aqui, está o pessoal, olha, essa mulher não para de trabalhar, meu. Ela vem pra cá, trabalha feito louco, Caibar explora essa mulher. Aí tá meu amigo Caibar, que tava roçando até agora. E a esposa Vânia, gente boa. E aí, Vânia tranquila? Na paz? E aí, meu querido, tudo bem? Caibarzão, aê! Olha só, o terreno dele. Até a cadeira, por cima. Olha aí, o terreno dele já, olha. Ele tá aí, tá batalhando, né? Quanto ele já roçou aqui também. Vou te contar. Ô, tá muito bacana. O dia tá lindo, né, Caibar? Tá. Daí vou... Daí vou ficar por aqui conversando um pouquinho. Eles têm uma hortinha aqui atrás. Já tem ali uma couve. Já tem umas coisinhas aí. Imaginou, olha só. Eu tive de dar desmanchado na horta, porque eu tinha que dar dessa época e já deu. Daí tem que passar um motocutivador de novo. Tem que passar um motocutivador pra poder arrumar e plantar. O motocutivador tá lá quando a gente quiser. A gente... Olha aí, ele tá mostrando a planta aqui que ele... Como é o nome disso, Caibar? Isso aqui é o indico branco. Eles usam muito pra reflorestamento. É nativa. Nossa, aí. No Brasil. Ele só tá... Em dois anos ela atinge 20 metros. Nossa, mãe. Vai ficar um negócio colossal. E aqui tem bastante água. Ela gosta de sol pleno e solo úmido. Nossa. Olha o jardim do meu amigo, olha. Olha o jardim. Tá bonito, ele tá... As rosas aqui se deu bem, cara. Ajeitando as coisas direitinho. Vai ser um jardim bonito mesmo. Ele plantou umas... Ele misturou com umas couvezinhas ali. Olha. A gente plantou umas mudas de citronela por volta da casa. Quando ela tiver a torceira pra explantar os mosquitos, pernelongos. Pô, legal, caramba. Eu não sei nem o que é citronela. Depois vocês vão ver. Veste capinha. Que ele dá ali, ali, olha. Daí, vou pedir umas mudas pra ti. Mais duas mudas lá. E esse daqui foi o que tu ganhou? É. Aí, já vai... Já vai começar a plantar, olha. Tô com mais seis mudas em casa. Olha. Se daí são IP, né? Um monte de... IP branco, olha. IP branco. IP branco. Esse aqui é o... Nossa, que bonito aqui o galho... O tronco daquele ali, né? Esse aqui é a quaresmeira. Quaresmeira, olha só. Quaresmeira. Muito bonito, muito bonito, muito legal. Tá tudo aí. Esse aqui é só o ingisto. É tudo árvore de reflorecimento. Legal. Muito bacana. Muito bacana. E aqui ele tem um negócio que me lembra a minha praia lá de Santos, olha. Um coqueiro. Um coqueiro bonito. Esse coqueiro aí a gente tem que passar cal por volta dele pra matar o... É, cal e jogar sal. Olha, olha, olha as moças aí. Olha, olha elas aí. Ó. Só. Ó. Você viu aqui como é úmido, doutorinho? Vi, vi. Bem úmido, bem úmido. Tem uma aqui do lado, do make, que vem de lá e molha aqui. Daí eu fiz o dreno de bambu aqui, ó. Ah, funcionou, né? Que tu falou. É. É, funcionou mesmo, cara. Olha só, que legal. E olha elas aí. Vamos filmar um pouquinho elas ali. Filmar as mulheres. Vai no recanto é desse tamanho, né, Daniel? Olha que legal. Ela mostrando as flores aqui. Daí está a Tânia e a Vânia aqui. Olha que plantas bonitas. A Vânia e Rosa. Muito bonita. Que nada. Olha aí as três ali. Dá um tchauzinho pra câmera aí. Dá um tchauzinho pra câmera. Vamos lá, Vânia. Tchauzinho aí. Caibaru, tchauzinho aí. Esse tchauzinho é sinal que eles aceitaram a minha filmagem. Olha só, pessoal, o giló da hortinha deles aqui, ó. Olha, tem giló, tem esse daqui, é brócolis, né, Vânia? Brócolis. Olha, 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 olha só. Tá muito bonito isso. Olha o giló, que ela tá com a mão ali, mas olha aqui, ó. Olha em um. Já falaram pra eu pôr a mão por trás? Eu aprendi, ó. Já pôs a mão por trás, olha lá, pra ver o... Olha lá, pra ver o giló. Tá vendo? Deixa só a lateral pra você poder levantar. Ó, e aqui, ó. Olha outros aqui, olha aqui, Vânia. Põe a mão por trás daquele ali. Não, desse aqui, ó. Aqui, ó. Põe a mão por trás, ó. Olha só, pessoal. Ó. Olha aí. Isso aqui, ó. Gilózão, ó. Tá cheio de... Quem gosta de gilóz, é muito bom. E aqui, ó. Repolho, couve. Não, tem couve também, né? Olha, ali é repolho nascendo. Olha lá. Tava tão bonita, dizia. Olha aí. Nossa, porque fica tempo sem vir, né? Daí não pega. Pode, mas eu mexer aqui, aí cai o semente. Olha só. E olha os abacaxis deles. Muito legal, pessoal. Muito bacana. Isso é vida, né? E os pássaros cantando aqui e tudo. Olha lá. Aquilo ali é sabiá, não é, Vânia? É sabiá. Sabiá. Eu imaginei que era sabiá. Olha. Tô cantando ali. E lá, aqueles pretinhos que vocês veem na minha chácara, lá nas casinhas, lá comendo, aquele lá, o nome é azulão. Aquele pretinho. É um pássaro difícil pelo que o Caibar fala. Porque o Caibar aqui, o nosso Caibar, Caibar, o Caibar é um especialista em pássaros. Ele treina pássaros. Então, ele sabe tudo isso aí. Calopsitas mansas. Calopsitas mansas, olha aí. Aqui tá ficando uma graça. Olha o mamoeiro como tá bonito. Nossa, mas tá chapado de pimenta. Quando essas pimentas estiverem vermelhinhas, daí eu tiro pra levar. Olha, cheio. Olha a minha mão aqui. Por trás, olha. Cheio de pimenta. Olha, elas ainda tão verdinhas. Olha, quando tiver vermelhinha, já vai cheio de pimenta. E aqui, as biquinhas. As biquinhas também estão lindas. Olha só. Olha a minha mão ali atrás. Olha a pimenta biquinha. Olha que legal. Muito bonitinha. Tem várias, olha. Várias de tamanho. Tem umas que estão nascendo e as outras que estão. E aquela ali, olha. Encheu de... De folhas. Mas a pimenta não tá nascendo ainda. Essa daqui é a... Dedo de moça. Mas a hortinha tá ficando legal. Se esses caras não trouxerem os bois de novo pra passarem por aqui, que agora tá certinho ali. Bem feitinho. A saída, boi que entrar aqui, acho que vai ter uma dificuldade pra sair. Vamos que vamos.